Queria também ter barone love pack Pô, pô, olha quem chegou Toma no dia salto, chume nóis Bom dia! Oi! E aí, vidas? Hoje eu tive uma ideia esplêndida, que tava vendo uns vídeos no YouTube De fazer meio que um jogo da memória, só que versão barraco, é totalmente diferente Em uns papelzinhos eu escrevo o nome de todo mundo que tá na casa E em outros, várias perguntas aleatórias Cada pessoa vai levantar e vai escolher um papel com nome E um papel com uma pergunta e vai ter que responder, né? Sobre a pessoa que ela vai tirar Vai ser mais ou menos isso Nem eu sei como que vai ser isso, mas vai dar tudo certo É bom, né? Um joguinho diferente Sim E as perguntas são bem intensas, então vai ser bem legal Só assim, ó, pai, eu li todo mundo na sala, gente Olha o tanto de gente Uepa! Animação Gente, olha as moradoras Moradoras novas não, né? Se são pra teste Se apresenta, princesa Ana Júlia Gente, ela tem o mesmo nome que eu Ana Júlia, tenho 14 anos, moro na Zanço de São Paulo Muito linda E você? Eu sou a Mariana, moro no Parque São Lúcio Ai! E você? Eu sou a Mariana, minha 13 anos Eu já vi por adoro Ela já veio, gente? Enfim, comentem aí o que vocês acharam delas Vamos brincar, casal? Vamos Vamos brincar? Vamos Vamos Gente, vai ser uma brincadeira aqui entre os moradores Se a Yara prestar atenção, né? Desculpa, amor da minha Ai, obrigada, moradora Obrigada, moradora Vai, vamos Deixa eu sentar aqui Explica aí, Japinha Gente, eu tive a ideia de fazer Deixa eu sentar aqui, amiga Era pra ser um jogo totalmente diferente Mas a gente não tem os equipamentos aqui Então vai ser assim mesmo Aqui tá o nome dos moradores E aqui tá a pergunta De menininha chora no banho Hoje, loirinha Nossa, tô confundindo Ah, mas, né? Ela é linda Ela é perfeita, assim Ela vai arrumar outro Nunca precisou Voltando Gente, pro pessoal entender E vocês também Aqui tá perguntas E aqui tá nomes Cada um vai tirar o nome Uma pergunta E vai responder lá Na frente à frente da pessoa E é isso Fechou? Quem quer começar? Levanta lá, amiga É, deixa o bolô começar agora Gente, a gente tá tentando gravar esse vídeo 500 anos Não sai Vai pegar de onde? Aqui? Aí eu vou pegar qual? O que você quiser Mas, qualquer lado? Não tem que pegar o nome Aqui é o nome E aqui é uma pergunta Prega o primeiro nome Isso Aí fala o nome? Isso, bem alto Do outro lado? Teles Teles, deu Teles Teles, 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 Bebezão Calma Voltou para voar O que que tá escrito aqui? Amiga, vem um pouquinho mais pra frente Vixe, fotozinha Tem um sobrando Ó Prefere essa pessoa na sua vida Ou profissional Ou profissional Eu prefiro essa pessoa na minha vida No profissional e tudo Eu Te amo, Vida Também te amo Deixa eu ir agora, né? Já tô aqui mesmo? Já vou tirar isso Isso Aqui, já segura que eu fiz daqui Cada pessoa que tirar o nome aí vai Pode ser? Claro Bololô Ah, não É nada É muita conexão, não? Você é louco Bololô Gente, será? Não Não, não Não, seu louco Tá bom Ai, não deu pra mim da sua Eu tô só com uma mão Nesse momento Você segue ou deixa de seguir essa pessoa? Justifique Eu paro de seguir você Porque você saiu minha amiga Brincadeira Brincadeira, gente Calma É um life muito da hora Pra seguir E acho que eu nunca pararia de seguir ele Não teria motivos É um menino incrível Eu gosto muito Bebeza Agora vai alguém, né? Vai, vai Vai Toma, amiga Essa é o vídeo Pode tirar Eu quero que saia o Gustavinho Saiu o Gustavinho? Gustavinho Ei Nossa A Juna já Por favor Ah, você tirou você mesma A sorte A sorte Que tá esse jogo É sorte É, eu tô sendo irônica Aqui dentro da casa Essa música Tudo bem Você escutou, amiga? Ah Você acha que essa pessoa já errou com alguém Ou em alguma atitude aqui dentro da casa? Você responde Eu acho que todo mundo já errou, né? Aqui dentro Não, mas o que eu ia? Qual o motivo? Qual o motivo? Justifique E com quem? Que eu tava aqui Ela não errou com ninguém Não, amiga É ela Não, ela não errou com ninguém Não, quando eu tô por aqui Você acha que ela nunca errou aqui dentro? Não Quando eu tô aqui, não Nunca vi Às vezes ela surta, mas Ela é mal Tipo, a Thélis É porque ela sabe por que eu surto Não, tem gente que surta com a Thélis Porque ela é só onça Sonsa não Sonsa não, lerda Ela só deixa as coisas dela jogadas Ah, eu nem deixei aqui Depois eu arrumo Mas a gente já conversou sobre isso Esse ano eu não errei com ninguém Vai ser, então é sério Sete isso também E a Thélis também não começou a jogar as coisas dela, não Né, amiga? Sim, eu melhorei Eu evoluí nisso Vai você Próximo Lógico Você girou a pergunta A pergunta Mas tudo bem, já fica com a pergunta aí Pega o nome aqui, ó A essa é a verdadeira dela Dancinha pro feed Traz uma postagem Vai ir numa banda do grupo Fechou Yara Yara Eita Vai dancinha da música do Cotinho Oxi Ah, não, vai ter que responder Vai ter que responder Tem, eu já sei Tá bom, pode trocar É que se der, mas vai responder com o menino Bota aqui de volta Eu até sei que pergunta que era Oi, amiga Eu até sei que pergunta que era Você já sabe a minha resposta Você bem queria Brincadeira Amiga, brinca Vai todo mundo ficar curioso agora pra saber qual que era a pergunta Vai ter que responder Vai ter que responder Não, como assim? Não, amiga Não, amiga, pega outro Até se eu não sei Gente, é porque, tipo assim Tá saindo umas perguntas Assim Que é de menino Indecente É Menina Indecente De novo? É coleção de vocês duas Eu tenho nada a ver com isso Amiga, você quer me pegar? Eu posso E não tá sabendo como dizer? Você tá sabendo como eu falar? Você pode falar, tá? Eu aceito Eu aceito Eu quero Falei nada Se for de novo É porque é pra vocês pegarem Celinho, pai Mentira O menino O menino Eu sou um palhaço Segue, bloqueio Tanto faz Eu sigo Porque ela me segue Eu sigo, gente Eu pensei que você ia falar Tanto faz Eu nem segui Pra você estar na minha casa, mãe Eu tava na casa dela Vai, Yara Sim, gente Eu jurei que você ia falar Tanto faz Eu, eu, eu Não, é porque tá indo por ordem Eu sou próximo Eu vou subir do estúdio Não vai Não vai dar tempo De Tchum, tchum, tchum Pera Ai, é um sacrifício E tá tudo bem A tarde de tarde Aí, confirmou Você radiou tanto Essa brincadeira aí, tá bom Você radiou, viu? Hum, vamos lá Para de ser falso Tava me esculachando até agora Tava me esculachando até agora Só usar a voz Mas tem que responder Solte um elogio E uma qualidade dessa pessoa Amiga, sente um elogio E uma qualidade de uma pessoa Acho que é um defeito E uma qualidade Não, não, não É uma qualidade Escreveram errado Era um defeito e uma qualidade Sim, vamos lá Perfeito O Gustavinho quer Calma, ela quer falar Um defeito em primeiro Sim, tem que falar Não tá com medo Perfeito O Gustavinho, ele quer muito se aparecer na frente dos outros Tem muitas pessoas que concordam comigo E... Parça, conselho Deixa ela falar Ele me aconselhou Eu melhorei Entendeu? Quando eu errei aqui dentro Ele conversou comigo Me aconselhou Eu melhorei Pediu obrigado pelos conselhos dele E eu tô te dando um conselho Não, tá legal essa situação E uma qualidade Qual são as coisas que eu tô te dando Qual são as coisas que eu tô te dando Eita que o clima ficou sem Tipo assim É que ele quer ficar se aparecendo na frente dos outros Entendeu? Fica tipo Diminuindo uma pessoa pra... Na frente dos de outra Ele fez isso com a Pamela Ele fez isso com a Pamela Eu acho que não é Na hora que tava gravando Não, na hora que tava gravando Mas é ele que tem que falar Não, não você Na hora que tava gravando Você me deu a maior patada Na frente dos outros E foi desnecessário Que patada? Fala O que que ele falou? Não, e você? Não, e ela? Deu Deu E você? Eu falei o que ele Pra você Não lembro O que que é? Amiga, fala a qualidade agora Sem brilho Sim, na hora do vídeo Da menina ali Por favor Qualidade Ficou meia hora ali no espelho Agora fala a qualidade Qualidade Você que vai tirar o seu papel agora Vem aqui Eu vou tirar o papel Eu venho, ele vai no meu coração Fala a qualidade Ficou meia hora ali pra gravar o vídeo Que o Senna que fez o maior escândalo Que o Boromir Porque eu não sei gravar Eu tô aprendendo Eu tô aprendendo Gente, sem briga A qualidade Pode falar Não, eu não vou falar Se ele vai ficar com essa palhaçada Tudo bem, então Já foi Obrigada Título do vídeo Brincadeira Barra barra Deu briga Briga diária Mentira Você tirou o Caissara Vai ter que responder o que cair Não muda a pergunta Gente, o clima até escrito Eu não sei Se for, vai ter que responder Você é louco O que? Fala alto Em voz alta Se pudesse dar uma crítica construtiva Pra essa pessoa Qual seria? Crítica construtiva Pra ajudar? Pra ajudar Nenhum Nossa, você acha que ele não tem nada com o que evoluir? Não, ele só devia aprender assim Porque ele não sabe Alguém Não tem ele É, meu parceiro Gente, só falta a Japinha agora E a Pan A música A música pode, né? Mas a Japinha vai ter o nome de quem? Vem aí, vamos ver Mas tá tudo Jogaram tudo aqui junto Tá, mas é eu e a Pan Eu vou mandar pra Pan Não, pera Eu vou mandar a Missy pra quem não Não, é verdade Escolhe uma pessoa pra você falar Fala de uma pessoa, amiga Eu Fala Fala de mim, amiga Vou apagar o nome? Ah, não Fala de mim, amiga Acho que é uma pergunta isso daí, né? Eu vi essa pessoa Pra do fundo, já foi? Vai Pensa o nome? Eu também tô querendo saber o nome Pega, pensa, passa Não, não tem sentido isso, não Mas quem que é a pessoa? Ah, não tem a pessoa Escolhe uma pessoa, né? Quem que é a pessoa, doida? Eu vou falar pra Pan Ai, que ninguém se ama Sim, sairia com essa pessoa Você sairia com essa pessoa Depois das gravações? Isso sim, pra onde? Explique Eu vou pro baile É louco Vai pro baile com ela? Imagina a japiana do inocente no baile Sim Você não sabe de nada Você não anda com ela Ei, eu não pareci tudo Não, mas eu sou Ela é quieta mais com ela Não, ela fica em casa E eu toda assim Não Mas parece que ela é igreja de mamães Mas parece que ela é Fica com os dentes Então, se fosse pro baile, você iria, amiga? Depende Você iria, porque eu ia lá no Natal Ai, vida, eu seria tão, tão baile Junto com o Carissa No Natal Quando você quer sair, você sai A Japinha tem cara de que não gosta de baile Eu não gosto muito não, não Só balada Eu também gosto Também acho Termina o vídeo com aquela sua dancinha, vai Com a dancinha Isso, mandando coração Vem, vem, vem A dancinha, a dancinha, vem Vai, eu vou mandar pra sua mãe Vai, vocês três Não, não, mas se não, você primeiro Não, primeiro é o do Não, não É o do coração? É o do coração mesmo? Aqui, aqui, coração Beijinho Beijinho